Olá pessoal, tudo bem? Vamos aos destaques de hoje. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com sede em Belém, oferece oportunidades de casamento civil comunitário gratuito para casais de baixa renda residentes na região metropolitana de Belém. As inscrições estão abertas até o dia 10 de setembro. Saiba mais detalhes em aprovinciadopará.com.br. Diante do aumento da conta de luz causado pela bandeira vermelha patamar 2, a Equatorial Pará oferece dicas práticas para você economizar energia e contribuir com o meio ambiente. Saiba mais detalhes em aprovinciadopará.com.br. O Conselho Brasileiro de Oftomologia alerta para os riscos de realizar procedimentos estéticos com profissionais não qualificados. A aplicação incorreta de técnicas como o ultrassom microfocado pode levar a complicações graves como perda de visão, dor e aumento da pressão ocular. Saiba mais detalhes em aprovinciadopará.com.br. E você já sabe, siga nossas redes sociais e fique por dentro das principais notícias. Um beijo e até qualquer hora.